Olá pessoal do YouTube, estamos aqui mais uma vez para mostrar aqui um projeto do motor do Jeep, motor 7 HP, 210 cilindrada, marca Toyama, aí em continuação do vídeo, da outra vez eu não tinha feito essa caixa seca aqui, foi feita a caixa seca, a embreagem dele está aí dentro, a caixa seca, agora eu vou funcionar ele aqui, para vocês verem aí como é que ficou o funcionamento dele, para vocês verem aí, ficou top, bem balanceadinho, vibra, entendeu, e vou fazer o teste aqui agora, dele aí, para vocês verem aí, tá, da parte dele aqui, aqui a chavinha, afogador, puxar ele aqui, Deixe-se, com a primeira pergunta, ó, a primeira pergunta, ó, a primeira, eu vou entregar ele, esse martelo aqui, ó, Vamos lá. Veio! Vamos passar a primeira aqui. Vamos subir. Vamos subir. Veio. Veio! Veio! Vamos ao lado, olha! Vou engatar as baixas aqui, ó. Vou engatar a primeira. Vamos dar um palco. Primeiro. Primeiro pra frente, né? A primeira. Primeira Segunda Segunda Terceira Terceira Agora vai para a quarta Quarta Vou pesar mais um outro Caralho ainda está a ré Criou Aí a gente vai botar Ficar para trás Ficar para trás Já vai para lá Rápido Caralho Vamos dar uma acelerada aqui Vamos dar uma acelerada aqui Vai ficar acelerada Esse cano aqui preparou o bispo dar o grau dele Vamos pegar, o bispo não forthio Vou dar uma acelerada aqui Tchau, tchau. Quem gostou desse vídeo, dá o seu like aí, compartilhe e logo em seguida vai ter mais novidades a respeito desse projeto aí do Jeep. Valeu, obrigado aí, tchau, tchau.